Bom dia pessoal, Marcelo Silva aqui diretamente do hotel do sul da ilha. Estamos numa reunião aqui com o pessoal da CIFRE, fomos convidados para tomar um café da manhã com os empresários. Resumindo, nós estamos aqui na semana do empresário regional sul. Serão discutidos vários assuntos com respeito desde esporte, deslocamento, transporte, mobilidade urbana, inclusive um dos assuntos que estaremos trazendo aqui para vocês com respeito a essa reunião, que é de grande importância, é com respeito que com certeza será discutida a questão do elevado trecho sul. Para melhorar, hoje no dia 13 de agosto, poxa, todo o sul da ilha trancado, para vocês verem. Sul da ilha de novo trancado. É difícil para o pessoal do Campeche, Ribeirão e etc. acompanhar e fazer todo esse deslocamento, tá ok? Então vamos ver como acontece essa reunião. Temos presente aqui no local o senhor vereador Lela, que foi o único vereador que está comparecendo nessa reunião, já na segunda sendo discutido assim em prol de todas as comunidades sul da ilha. Marcelo Silva, diretamente aqui do hotel, para vocês do Jornal Florianópolis. 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 A CIDADE NO BRASIL